O destino fez de nós, duas vitimas do amor Eu não sei onde ela está, ela não sabe onde estou O destino fez comigo, o mesmo que fez com ela Nos deu o mesmo castigo, pois outra mulher comigo E outro homem com ela Oh, destino ingrato, foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sei que ela também sofre Porque me ama demais Vivendo ao lado de outro Não pode viver em paz O mesmo acontece comigo Da mesma sorte reclamo Eu sinto a mesma saudade Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Oh, destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque A luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sonhando comigo Sonhando comigo